A ocupação desse espaço embaixo da Marquise vai ser garantida. A Prefeitura não é contra isso. Inclusive está vindo uma lei que vai regulamentar tudo isso e outras questões relacionadas também. O que acontece é que tem um ponto jurídico que o vereador Jean apontou, que eu até em certas partes concordo com ele, mas o que nós estamos pontuando é que, na proposta do vereador, as mesas e cadeiras ficam encostadas no alinhamento predial e a pessoa passaria com alguma dificuldade ali entre os pilares. E, na nossa ideia, é melhor que a pessoa tenha o alinhamento predial livre, como é na cidade toda, mesmo embaixo da Marquise, e possa aquele espaço ser ocupado por mesas e cadeiras. É a única questão pontuada. O vereador conseguiu a derrubada do veto. O que nós respeitamos é o Poder Legislativo. Continuo defendendo um estudo que foi apontado pelo IPLAN e, em breve, vai chegar aqui na casa a lei de edificação, que o vereador até já concordou que, se vim, ele até aceita com a proposta de alteração do lado onde o pedestre vai estar utilizando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti